Lúcio Flávio do Rosário já está à frente da Prefeitura de Manicoré pela segunda vez. A primeira foi em 2013 e voltou agora, em 2021, mas já carrega um histórico de má administração com dinheiro público. Em 2019, ele sofreu algumas ações de improbidade administrativa protocolada pelo Ministério Público Estadual e foi condenado pela Justiça do Amazonas a devolver aos copos públicos 50 mil reais. Ele estava envolvido em um esquema de pagamentos com verbas do município de Manicoré para a segurança pessoal. De acordo com a denúncia, ele pagava 1.300 reais a um policial militar. O pagamento era feito por meio de uma terceira pessoa. Que gerou duas ações contra o prefeito. Agora, na nova gestão, a movimentação de mais de 15 milhões de reais em apenas oito meses e a situação em que a cidade se encontra tem chamado a atenção de alguns vereadores. Olha, eu só levo para o Ministério Público quando eu tenho convicção de que houve uma fraude contratual ou algum desvio de recurso. Você já levou? Não me vê porque eu estou fazendo análise nos contratos. Eu levo para o plenário, para analisar a gente comigo. Eu informo o plenário, peço que eu conche em ata e estou fazendo meus análises. Agora, se eu encontrar, aí eu vou encaminhar a denúncia. E já nos primeiros quatro meses de gestão, o Ministério Público do Amazonas teve que intervir. Uma obra de recuperação da estrada do Monte Sião, contratado junto à empresa Sigma Engenharia, não havia se iniciado no prazo determinado. O Ministério Público, então, fez a análise, recomendou o início dos trabalhos e ainda apontou irregularidades na inexecução do contrato. O investimento que tem chamado a atenção é o de mais de R$ 1,3 milhão em uma obra ao Centro de Convivência de Manicoré, que é de responsabilidade do governo do Estado. Nossa produção apurou que essa obra teria começado na gestão dele no ano de 2013, mas não foi concluída. Ele saiu do governo e a obra ficou parada por outros gestores, mas agora voltou de novo e na gestão dele, com recursos da Prefeitura, a obra teve continuidade. Uma transação, no mínimo, suspeita. Nossa equipe tentou falar com o prefeito, que disse que estava em Manaus, marcou com a nossa equipe e ainda disse que queria falar a sós, antes da entrevista, sobre os questionamentos. Logo após, falamos que o nosso interesse era sobre as matérias realizadas no município de Manicoré. Depois disso, ele não retornou mais às nossas ligações. Pediu a localização da sede da TV Norte, mas não apareceu. Nossa equipe conversou com o coordenador do Comitê de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Amazonas, sobre as movimentações suspeitas realizadas na administração de Manicoré. Ele disse que os membros vão acompanhar de perto a gestão do prefeito Lúcio Flávio. A corrupção e o gasto do dinheiro público, sem eficiência, são danosos à sociedade. Isso é um grande mal da administração pública. Por isso, as denúncias gravíssimas envolvendo a prefeitura de Manicoré devem ser, sim, fiscalizadas e denunciadas pelo Ministério Público no âmbito da justiça. Cabe ao Comitê de Combate à Corrupção acompanhar todos esses fatos para que ninguém que tenha cometido ilegalidades fiquem impunes. O prefeito Lúcio Flávio vai administrar só agora, em 2021, pelo menos 84 milhões de reais de verba pública, destinada a melhorias do município, como, por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, entre outras necessidades municipais. Mas, até agora, os reflexos desse investimento ainda não apareceram. Estamos autorizando, dando a ordem de serviço para que a empresa ambiental faça a coleta de lixo em Manicoré. Quero aqui pedir a compreensão da população, compreensão de todos.